Bom dia pessoal, certa vez Lutero escreveu que tudo aquilo que é mantido pela força não pode durar por muito tempo. Você já se perguntou por que a Bíblia continua sendo o livro mais lido no mundo? Uma das respostas é que ela não é mantida pela força. Não é por coação, repressão ou coerção. Deus jamais impôs seu desejo por meio da força. Na história da humanidade, quem tentou usar a Bíblia de forma coercitiva para de alguma forma exercer poder sobre as pessoas, no final acabou perecendo. Por outro lado, Deus percebeu que a humanidade precisava de um caminho. Por isso, enviou Cristo, que é o caminho para se chegar a Deus Pai. O ministério de Jesus é marcado por convites, chamando pessoas para andarem e viverem suas vidas nesse caminho que conduz para a verdadeira vida. Ele apenas convida. Ele apenas convida. Você o aceita se quiser. Se não o aceitar, você, entre aspas, escolhe outro caminho e no final acaba expirando. Isso também acontece com ideologias, com políticas que são marcadas pela força ou poder ou até mesmo posicionamentos que são antibíblicos. São imposições, mas que no final expiram, acabam. O que permanece é aquilo que é eterno, a saber, o Deus cristão que se revela na sua palavra, a Bíblia. O texto de Romanos capítulo 1, o versículo 16, vai dizer assim, Não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a minha oração dessa manhã, para terminar esse momento, é que Deus, por meio do seu evangelho, anunciado e pregado, chame muitas pessoas para viverem uma vida marcada pela presença do Senhor. E que esse chamado seja por meio de respeito e de amor. Que Deus abençoe o nosso dia.